Um objeto move-se sobre uma reta orientada, tal que a cada instante a sua velocidade é dada pelo gráfico que se segue. Para cada um dos pontos destacados no gráfico, indica-se nesse instante o objeto se move no sentido positivo, no sentido negativo ou está parado. Proponho que comecem a preparar o vídeo e tentar resolver isto sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos. Temos aqui 4 pontos destacados neste gráfico que relaciona a velocidade a que um objeto se desloca com o tempo. E aqui, aquilo que é importante ter em conta é que se a velocidade for positiva, o objeto desloca-se no sentido positivo. Se a velocidade for negativa, o objeto desloca-se no sentido negativo. E se a velocidade for igual a zero, então o objeto está parado. Não se desloca nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Aqui, neste primeiro ponto, vemos que a velocidade é positiva. É igual a 2 metros por segundo. E se a velocidade é positiva, neste instante, o objeto desloca-se no sentido positivo. No sentido positivo. Agora, neste segundo ponto, vemos que a velocidade é igual a zero. e, portanto, neste instante, o objeto terá de estar parado. O objeto está parado. Agora, neste terceiro ponto, a velocidade é de menos 4 metros por segundo. E, portanto, se a velocidade é negativa, neste instante, o objeto desloca-se no sentido negativo. No sentido negativo. Agora, neste ponto, temos aqui uma situação interessante e que implica algum cuidado, porque vocês poderão sentir-se tentados em pensar. Aqui, vamos a subir, a função é crescente, e depois passa a ser decrescente, e depois volta a ser crescente. E poderão sentir-se tentados em pensar. Então, talvez aqui estejamos a movimentar-nos no sentido positivo. Mas, recordem-se, este gráfico não nos dá a posição do objeto ao longo do tempo, mas sim a sua velocidade. E se a velocidade é negativa, e neste instante a velocidade é negativa, então, neste instante, o movimento ocorre no sentido negativo. O movimento será no sentido negativo. Apesar de, comparativamente a este momento aqui, termos uma velocidade já muito mais próxima de zero, ela não deixa de ser negativa. E, portanto, se a velocidade é negativa, o movimento ocorre no sentido negativo. Se considerássemos este ponto aqui, ou este aqui, por exemplo, nestes instantes, o movimento já ocorre no sentido positivo, porque tanto neste instante como neste, a velocidade é positiva. A velocidade é positiva.